Já sou quem tu queres que eu seja Eu começo a bater mal O teu barco e o teu barco Já vem com a tua estrutura Não ofendo a tua moral Mas quando me faz o meu bar Eu ainda sinto a quem O teu barco e o teu barco e o teu barco O teu barco e o teu barco e o teu barco Só que esperas que não se muda Que por bem siga o teu milhão Mas não quero seguir ninguém Por mais como queires, vai O teu barco e o teu barco e o teu barco O teu barco e o teu barco e o teu barco Mesmo com a paz é mal No abenço eu te dirai O teu papo assim é mal O teu papo assim é mal